Foi as quatro horas da manhã, meu cachorro de guarda latinho Levantei para ver o que era, e vesti meu casaco de frio Então vi que chegou o mensageiro, arrondado num burro turdio Apiou e me disse bom dia, e o bolso da Valdrana ele abriu Uma carta ao rapaz me entregou, e de novo apontou e na estrada sumiu Dei a carta pro meu irmão ler, ele leu e me olhando sorriu É convite pra nós e na festa, vai haver um grande desafio O papai já correu no vizinho, foi chamar o vovô e o titio Nós chegamos a pular de contente, lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aqueles campeonatos, nem com o sindicato ninguém conseguiu Violeiros que mandam convite, moram logo outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá, mas nós temos caboclo de bril A peteca aqui do nosso lado, por enquanto no chão não caiu Quando nós chegamos no catira, os mais fracos na hora sumiu Só cantei um moda de campeão e os tais que era bom nem sequer reagiu Perguntei para o dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu Esse estar violeiro famoso, que as modas de nós engoliu O festeiro ficou pensativo, e mordeu no cigarro e cuspiu Vocês são dois caboclos, batuta, quem falou pode crer, não mentiu Pegou algum que canta e experimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu As viola nós faz de encomenda, nosso peito é tratado e sadio Já cantei, eu mudei, nós seguida, e as moda nós não repetiu Quem repete é relógio de igreja, e o triste cantado diziu E agora com essa vitória, ainda mais nossa fama subiu E vocês não devem discutir se viemos Aqui foi vocês quem pediu Uhul, 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 uhul Tchau Obrigado.